Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para acompanhar ao vivo a cerimônia de transmissão de cargo ao novo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera. O evento acontece no auditório do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Vamos conferir. Convidamos os presentes para acompanhar a execução do hino nacional. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim, eu conosco o céu desabriu, a infância de muitos e o que acontece. Gigante, crema, troca é a lumeza, as velhas fortes, o mar e o rosto. E o meu mundo externa é a lumeza, a lumeza, em todas as festas, o grancio, o pátria, a glória. Os filhos deste sol estão, a glória, a glória, a glória, a glória. Música 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 Convidamos para fazer uso da palavra o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Hernão Chaimovic. Excelentíssimo senhor ministro do Estado, da Saúde, Marcelo Costa Castro. Excelentíssimo senhor ministro da Defesa, senhor Aldo Rebelo. Excelentíssimo senhor ministro da Ciência e Tecnologia, Celso Panceira. Excelentíssimo senhor Presidente da Academia Brasileira de Ciências, Jacopales. Excelentíssima senhora Helena Nader, presidente da SBPC. Senhoras e senhores, antes de mais nada, bem-vindos à Casa da Ciência Brasileira. Para o CNPq é uma honra repetida presenciar a transmissão do comando no Ministério de Ciência e Tecnologia. E eu queria falar muito curto, porque senão alguém do protocolo vai ficar zangado. Eu queria fazer alguns pontos. No Brasil, a diferença de muitos países no mundo, a ciência e a tecnologia começam a ser organizadas a partir da sociedade civil. É a partir da sociedade civil que se cria a Academia Brasileira de Ciências, em 1916, jovem de quase 100 anos, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em 1948. E os propósitos dessas duas entidades da sociedade civil são absolutamente claros. Estimular a ciência, estimular a transferência de conhecimento para toda a sociedade, e estimular a educação em ciência para todas as crianças brasileiras. Para quê? Para a construção de uma sociedade que seja mais informada, mais justa e mais democrática. Esse movimento da sociedade civil leva, com algum retardo, a uma organização do Estado brasileiro para investir em ciência, tecnologia e inovação. Que é uma palavra relativamente nova, mas de fato já existia desde os primórdios. Assim, só no ano 51, 1951, se funda a CAPS e o CNPq, como imensa ajuda da SBPC e da Academia. Em 1967, aparece a FINEP e o MCTI, que é o órgão que hoje nos traz para esta festa de transmissão, aparece no ano 85. Para quê? Para organizar o investimento de dinheiro público, dinheiro do contribuinte brasileiro, para desenvolver esse país, usando o melhor que esse país tem de ciência, tecnologia e inovação. Eu quero terminar dizendo duas coisas. No Brasil, para nós vermos um futuro melhor, mais justo, uma economia estável e um país sustentável, só será possível se esse país e a sociedade civil, que participa disso desde sempre, usar ciência, tecnologia e inovação. Por último, duas palavras para me referir a dois ministros, porque o terceiro que eu mencionei, eu conheci hoje de manhã. Aldo, a minha admiração por você foi importante, mas o mais importante, do ponto de vista de um modesto presidente dessa casa, é que o Aldo é um amigo novo. É difícil para as pessoas da minha idade fazer amigos novos. E eu estou extremamente orgulhoso de poder contar com o Aldo como ministro respeitado da Ciência e Tecnologia, como novo ministro da Defesa, e mais importante para mim, como amigo meu. A outra coisa que eu quero mencionar... É o Celso. Eu acho que une muita gente aqui presente, da minha geração, da sua geração, um passado de luta. Luta pela democracia, luta pela melhoria da sociedade brasileira. Eu acho que entre companheiros que lutaram, e a palavra companheiros não tem nenhuma implicação ideológica, é bem-vindo ao Ministério, um companheiro da luta. Celso tem uma experiência como secretário de Ciência e Tecnologia do Rio, como presidente da Fundação de Apoio à Escola Técnica, como membro da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara. Ministro Panceira, bem-vindo à casa, bem-vindo ao Ministério. Senhoras e senhores, obrigado. Passamos a palavra ao presidente da Academia Brasileira de Ciências, professor Jacob Arlens. Então, é uma honra para a Academia participar... Está ligado aqui? Participar nesta mesa, desta cerimônia. De fato, a Academia teve tudo a ver... Eu estava contando um pouco mais da história para o ministro Aldo Rebelo. Teve tudo a ver com a criação do CNPq. De fato, foi um projeto da Academia liderado pelo almirante Álvaro Alberto, que era também presidente da Academia. Então, isso mostra o laço intenso da Academia com a comunidade científica e com o governo brasileiro. Mais recentemente, não tão recentemente, mas a força da SBPC também veio forte e contribuiu também para a criação dessas entidades, o CNPq e a Capes. E depois o MCTI. Confere? Mais ou menos. Pelo menos, as datas não são esquisitas. Então, é um prazer ter aqui essa transmissão de posse. O ministro Aldo Rebelo deixa uma herança forte, pelo menos em anseios, para o ministro Panceira, Cláudio Panceira, que também recebeu esses anseios da SBPC e da ABC, que inclui uma extraordinária reviravolta no financiamento da ciência brasileira, caso ela seja cumprida ou grandemente cumprida. Isso passa por... Nós temos todas as ideias, não é, ministro Aldo? Temos. Empréstimo, criar uma lei tipo Rouanet específica para a ciência. As outras nações mais adiantadas têm esse sistema de doações e heranças desde o século XVI. Então, está na hora do Brasil pegar esse bonde. E vai por aí afora. Eu vou parar por aqui, cheio de esperança, e mostrando que a academia está com os senhores. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Senhoras e senhores, querido deputado, licenciado, ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, e inovação Celso Panceira, eu tenho a mais absoluta convicção de que Vossa Excelência conduzirá e liderará e liderará a pasta da ciência, tecnologia e inovação, correspondendo às mais elevadas expectativas do governo, da presidente Dilma, da sociedade brasileira, dos pesquisadores, dos cientistas e de toda a comunidade ligada à pesquisa, à ciência e ao esforço de inovação do nosso país. Desejo à Vossa Excelência, em primeiro lugar, boa sorte e que conte sempre comigo para apoiá-lo no que estiver ao meu alcance. prezado professor Jacopales, presidente da Academia Brasileira de Ciência, já antecipo a minha profunda gratidão pelo estímulo, pelo apoio e pelas orientações que recebi de Vossa Excelência e da sua instituição na condução do nosso trabalho. Lamento não poder, como ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, partilhar o sublime momento centenário da Vossa instituição que ocorrerá no ano de 2016. Querida professora Helena Nader, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, muito obrigado também à senhora pela grande contribuição que ofereceu, sempre espontânea, mas muito firme, no meu breve trajeto no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E muito obrigado pelos momentos que tive na reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência lá em São Carlos. Muito obrigado, professora Helena Nader. Muito obrigado, professor Hernan Chaimovitch, a presença de Vossa Excelência na equipe do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E a presença de Vossa Excelência nessa instituição tornou muito mais leve a responsabilidade e o fardo que pesou sobre os meus ombros durante esses nove meses. Vossa senhoria, à frente do CNPq, foi uma referência de confiança, de sabedoria, de espírito público, de dedicação e de lealdade à ciência e ao Brasil. Sou muito grato ao professor Hernan Chaimovitch. Querido ministro Marcelo Castro, nosso ministro da Saúde, a quem parabenizo mais uma vez, não só pela função que passa a exercer, mas pelo brilhante discurso de posse no dia de ontem no Ministério da Saúde. Prezado líder Leonardo Pisciani, parabéns ao seu partido pela indicação do ministro Celso Pancera para exercer essa elevada função da vida pública. Eu desejo aqui pedir licença, senhoras e senhores, e ao ministro Celso, para fazer mais alguns agradecimentos. agradecer ao secretário que encontrei e que depois assumiu a CAPES, o Carlos Nobre, que está aqui, ao Luiz Fernandes, presidente da FINEP, pela segunda vez, ex-secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com o nosso saudoso e querido Eduardo Campos, e que é, além de servidor público, exemplar, competente e patriota, o Luiz Fernandes também é uma presença importante na vida desse ministério e na agenda da Ciência e Tecnologia. Agradecer ao professor Jailson Bittencourt, que não está aqui, decano da atividade acadêmica, da pesquisa, liderança da ciência e da pesquisa no Brasil, foi o consolidador do documento da SBPC e da ABC ao apresentar propostas para as candidaturas à presidência da República em 2014. O professor Jailson, que não pôde estar presente por razões familiares, está em Salvador, foi também para mim uma presença importante, patriótica, competente, liderou a redação do documento de atualização da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E liderou com muita competência, com espírito cooperativo e com uma larga visão do processo de ciência, pesquisa e inovação no Brasil. Nosso professor Adalberto Fázio, que responde pela secretaria das instituições, dos institutos de pesquisa, saiu lá da direção do Instituto de Física da USP, voltou ao ministério, por onde já tinha passado, para iluminar também com a sua experiência, com o seu conhecimento, em gestão, em pesquisa no Brasil e com sua alma generosa de palmeirense, a nossa equipe no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Muito obrigado, Adalberto Fázio. Muito obrigado ao professor Armando Milione, que eu já encontrei como secretário de Inovação do Ministério, o professor ex-vice-reitor em São Paulo, professor do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que continuou no Ministério prestando serviços ao interesse público, nessa secretaria, com a sua experiência, com a sua dedicação e com a sua inteligência. Obrigado também ao professor Virgílio Almeida, nosso secretário de Política e de Informática no Ministério, que permaneceu, agora está de partida para os Estados Unidos, onde vai ficar em regime de pesquisa numa grande universidade norte-americana. Eu agradeço ao professor Virgílio Almeida. Agradeço ao nosso secretário, Eron Bezerra, com quem guardo uma amizade tão antiga, que vão achar que nós estamos ficando velhos, Eron. Nós nos conhecemos no processo de reconstrução da União Nacional dos Estudantes no fim dos anos 70, quando nós ambos éramos meninos. E a senadora Vanessa, esposa do Eron, não tinha nem nascido ainda. Está certo. Muito obrigado à nossa querida secretária executiva, Emília Cury. Cadê a Emília? Doutora Emília, foi o braço direito e o braço esquerdo no Ministério, na gestão, na luta pela preservação dos nossos recursos, traz a sua experiência de servidora pública em várias funções, em várias tarefas. E eu sou muito grato à presença, à atividade e carrego essa dívida com a querida Emília Cury, que tirei lá da chefia de gabinete e da presidência do Senado, para nos ajudar aqui nessa tarefa do Ministério. E faço também, já que faço o agradecimento à Emília, também ao querido amigo, o senador Renan Calheiros, que perdeu uma chefe de gabinete muito competente para um amigo lá no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Agradecer aos secretários, acho que falei de todos, das secretárias, dos secretários. Creio que sim, agradecer à minha equipe de comunicação, à Fernanda, Melazo, à equipe do cerimonial, à equipe das nossas secretárias, nossas companheiras lá, perreadas, para encontrar a turma com quem ele queria falar, passar a ligação, é um perreio completo. Eu sou muito grato às nossas secretárias, grato aos servidores do Ministério da Ciência e Tecnologia, um quadro exemplar de servidores de carreira, competentes, concursados, aos dirigentes das nossas instituições de pesquisa. Estou vendo aqui vários desses dirigentes. Vou cumprimentar todos eles na figura do Peronde, que é o presidente do INPE, com quem sempre contei em todos os momentos. cumprimentar a figura do ex-ministro Raup, que está aqui. Muito obrigado, Raup, por tudo, que me ajudou também, me orientou. Então, muito obrigado a todos vocês. Agradecer aqui aos meus familiares, que sempre estão presentes, a minha companheira, a Rita, que já vem aí há algum tempo suportando, com muita generosidade e paciência, as minhas atividades e as minhas limitações. Obrigado, Rita. Obrigado ao partido, aqui a nossa líder, Jandira Feghali, a nossa presidenta Luciana, pela confiança em nome da Jandira e da Luciana. Cumprimento aqui todos os deputados presentes. O nosso companheiro prefeito agora, secretário no Rio de Janeiro, agora prefeito Alexandre Cardoso. Muito obrigado pela presença, Alexandre. Bem, dizer rapidamente o seguinte, o ministério é uma instituição que tem sua origem na visão de estadista do presidente José Sarney, a quem, aliás, Celso, eu propus uma homenagem, junto com a Academia Brasileira de Ciência, e será feita. O presidente Sarney criou esse ministério há 30 anos, escolheu para conduzir o ministério um grande brasileiro, um homem de marinha, mas também um homem interessado em ciência, o Renato Archer, discípulo do Álvaro Alberto, foi presidente da nossa ABC. E o presidente Sarney criou esse ministério. O ministério foi se construindo, foi sendo construído, passou etapas importantes, ministros, que deram prosseguimento a esse esforço, portanto, eu encontrei uma obra já em curso, em plena construção. Assumi aqui nessa casa, nessa sala, compromissos em recompor a agenda do ministério, valorizar institucionalmente a agenda de ciência e pesquisa, reconstruir o orçamento do ministério, lutar pelo descontingenciamento do fundo de desenvolvimento de ciência e tecnologia, de liderar, dentro das minhas limitações, a agenda do ministério junto ao executivo, ao legislativo, aprovamos algumas leis lá no Congresso, outras já passaram pela Câmara e estão no Senado. Nós assumimos compromissos e esses compromissos foram encaminhados. Com a presidente Dilma, negociei algumas das nossas aspirações. A inclusão de obras de infraestrutura de ciência e tecnologia e inovação no PAC, que nós não tínhamos. Quando eu fui para o Ministério do Esporte, nós conseguimos colocar 285 centros de iniciação esporte no PAC. Não tínhamos obras do Ministério da Ciência e Tecnologia no PAC. Eu não concebo ciência, tecnologia e inovação distante de aceleração do crescimento. Como se acelera crescimento sem ciência e sem pesquisa? A presidente diz, então, escolha cinco obras para o PAC. Nós escolhemos três, já que foram incluídas, já o reator multipropósito, no valor de um bilhão e meio, o Sirius, no valor de um bilhão e meio, o acelerador de partículas e a mina de urânio lá de Caetité. Outras duas estão sendo analisadas, porque eu sempre procurei fazer isso consultando naturalmente a comunidade acadêmica e as instituições de pesquisa. Conseguimos com a presidente o compromisso de, na regulamentação dos 50% restantes do pré-sal, já que 50% foram regulamentados, Celso, destinando recursos para a educação e a saúde, e eu conversei com a presidente que não concebia educação e saúde sem ciência e sem pesquisa. E ela me encomendou uma proposta, eu fiz, já encaminhei, o decreto já está na mesa da presidente, criando a comissão, e a minha proposta foi a de destinar 25% dos 50% restantes do pré-sal para ciência e pesquisa. O que obteve, no primeiro momento, o acordo da presidente. Levei a presidente também a necessidade de descontingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, do qual só contamos para esse orçamento de 2015, e para o orçamento de 2016, com 25%, 75% foram descontingenciados. Levei a presidente a proposta de descontingenciar 100% até 2018. E a presidente concordou com a proposta de descontingenciamento de 100% no orçamento, até o orçamento que vai ser enviado de 2018, para 2019, o que alterou muito pouco a proposta inicial que fiz. Ou seja, mas temos o compromisso de descontingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico até o orçamento que será executado, o orçamento aprovado em 2018 para 2019. Levei a proposta de retomada dos recursos do fundo CT Petro, é esse, não é, Luiz? Que está lá também parado no Ministério do Planejamento. E que esse recurso, se não o do passado, que está lá acumulado, mas pelo menos o do futuro, passe novamente a reintegrar o orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Bem, fomos aos Estados Unidos com a nossa equipe, reunimos lá com o BID, e dessa reunião surgiu uma proposta de empréstimo de 2 bilhões, é isso? 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares do BID para o Ministério, para o Sistema Nacional de Ciência e Pesquisa. Essa proposta, em tempo recorde, eu nunca vi tanta rapidez, combinada com tanta eficiência, montada pela nossa equipe, conduzida pelo professor Hernan, com o professor Jailson e outros, que consultaram naturalmente as nossas academias, a SBPC. Esse projeto foi encaminhado para o Ministério do Planejamento, foi o único projeto de empréstimo externo analisado pela COFIEX, e está agora em, chamam de diligência. Tira dúvida, tira isso ou tira aquilo. Está certo? Então, o ministro Celso contará comigo para que esses recursos sejam, de fato, alcançados, me empenharei no que for necessário, no Congresso, onde for, para que Vossa Excelência possa trazer esses recursos, e eu me sentirei representado, embora ausente, na execução desse orçamento. Mas conte comigo. Bem, a nossa FINEP retomou o seu trabalho de financiamento e subvenção à pesquisa. Fomos atrás de recursos do Fundo Amazônia, que estão no BNDES. O Luiz fez várias reuniões com o diretor do BNDES, o PAIN, para que a gente tenha recursos do Fundo da Amazônia para o Ministério, para a pesquisa, e não apenas para fomento das áreas de meio ambiente, mas também de ciência e pesquisa. Esse foi o compromisso. Conversei com a presidente Dilma também sobre isso. Ela falou com o BNDES que esses recursos precisavam ser liberados do Fundo Amazônia para ciência e pesquisa, e não somente para os projetos de meio ambiente, que são legítimos, importantes, mas o fundo também é para desenvolvimento de ciência e pesquisa. E nós fizemos isso. Eu, como era, na condição de ministro, membro do Conselho de Desenvolvimento do Conselho Administrativo do BNDES, também fizemos esse compromisso. O Hernan esteve lá, arranjou dinheiro do Fundo Amazônia, pelo menos a promessa, para implantar centros de pesquisa em cada pilotão de fronteira da Amazônia. Esse projeto que o professor Hernan construiu com o Exército, lá para... Eu já tenho interesse nessa matéria também agora. Vamos fazer os centros de pesquisa lá nos nossos pelotões de fronteira, Celso. Está bom para você também. Está bom? Bem, foi o que deu tempo de fazer. E outras coisas que eu aqui não lembro de cabeça. Está certo? Mas, para mim, foi uma honra e um orgulho trabalhar com essa brilhante comunidade. Para mim, foi um momento também de aprendizagem, pelo menos isso eu sempre procurei fazer, desde o curso primário, ter disciplina para ver as coisas, estudar o que for necessário. Então, foi um momento para mim de aprendizagem do país, dos feitos, do nosso sistema de ciência e pesquisa, que ainda é um sistema muito bom, muito importante, das coisas que precisam ser feitas, renovar o quadro de pessoal, nossos pesquisadores estão se aposentando, Celso, é preciso renovar. Tem um levantamento feito pelo professor Fázio sobre isso. Tem uma comissão... Ah, vou fazer aqui um agradecimento também, ao professor Rogério Serqueira Leite. Esse professor Rogério Serqueira Leite, militando ainda da altura dos 80 e tantos anos, dirige uma comissão para analisar esses institutos. Então, é isso. Mais uma vez, muito obrigado às senhoras e senhores. Para mim foi uma honra servir a ciência, a pesquisa, a inovação no Brasil. Muito obrigado aos servidores desse ministério e dos nossos institutos. Muito obrigado. Muito obrigado. Contem comigo. Acompanhe a mesa e faz uso da palavra o deputado federal Leonardo Pisciani, líder da bancada do PMDB na Câmara. Uma boa tarde a todos. Quero saudar o professor Hermann Chaimovid, presidente do CNPq, a Maria Helena Nader, da SBPC, o professor Jacob Palles, da Academia Brasileira de Ciências. Saudar o meu amigo e companheiro de bancada, hoje licenciado, o ministro da Saúde, o deputado Marcelo Castro. Quero fazer uma saudação especial e parabenizar a um grande brasileiro que eu tive a oportunidade de conviver e ser presidido por ele na Câmara dos Deputados, o ministro Aldo Rebelo, que exerceu com muito talento, como lhe é peculiar, a função de ministro da Ciência e Tecnologia, e agora tem uma nova e importantíssima missão pela frente, frente do Ministério da Defesa do nosso país. Então, meus cumprimentos ao ministro Aldo Rebelo. e fui pego de surpresa nessa fala, mas queria desejar ao ministro Celso Pancera muita sorte, muito trabalho, porque isso não vai faltar. Ele recebe uma missão importantíssima, que é ajudar a cuidar do desenvolvimento do país. A área de Ciência e Tecnologia, ela é fundamental para o desenvolvimento do país, para a competitividade do país, para a geração de oportunidades. Isso tudo passa pela inovação, pelas conquistas tecnológicas. E o Brasil tem pesquisadores do mais alto gabarito, da maior capacidade, e que eu tenho certeza, quanto mais fomentarmos essa atividade no nosso país, mais pessoas nós teremos, prestando serviço, prestando o seu conhecimento, o seu talento ao desenvolvimento da nossa sociedade. Dizer que o nosso partido e a nossa bancada se sentiu muito honrado ao receber esse convite da presidenta Dilma Rousseff para que o deputado Celso Pancera estivesse à frente dessa área. E o que nos cabe é dar todo o apoio, não só ao ministro Pancera, mas a todos os setores do governo para que o país siga o seu trilho de desenvolvimento e de sucesso. O PMDB tem, ao longo da sua história, sido um representante, um defensor, primeiro das liberdades, das garantias individuais e da democracia no nosso país. O respeito às instituições, às leis e à Constituição é algo que norteia a ação da nossa bancada e do nosso partido. E é essa ação no momento em que o país discute questões importantes na institucionalidade que o PMDB terá esse compromisso. A tranquilidade institucional, o funcionamento das instituições é pressuposto fundamental para superar as dificuldades no dia a dia para superar os graves problemas e as grandes questões que a nossa sociedade ainda precisa vencer. portanto, parabéns, Celso, parabéns, Aldo Rebelo, contem com a nossa bancada no Congresso Nacional para que as leis do país sejam tão modernas como moderno deve ser o Ministério da Ciência e Tecnologia em benefício do país. Muito obrigado. Passamos a palavra ao novo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera. Alô. Pronto. Boa tarde a todos e todas. Eu quero saudar esse brasileiro que eu admiro há muitos anos, seu marido, Aldo Rebelo. Foi uma liderança no Bom Estudantil no tempo que eu pensava em ser líder estudantil. Ainda fazia o ginásio. E a gente agora está nesse momento sucedendo no Ministério. Tentar fazer um trabalho à sua altura. Muito obrigado pela generosidade dos últimos dias, Aldo. Foi muito importante para mim essa transição nesse momento. Quero agradecer muito a você. e a sua pauta será a minha pauta. Tudo aquilo que nós colocamos aqui é aquilo que você colocou, é aquilo que nós faremos no Ministério. E muito mais aquilo que os meus amigos, como o Jacob Palles, já me posicionou sobre as demandas da Academia Brasileira de Letras, de Ciências, pensando aqui na minha área. a Helena Nader, de quem ontem tivemos uma conversa muito franca, não a conhecia, falei ao telefone com ela no domingo e ontem nos conhecemos, tivemos uma conversa junto com o Vanderlei de Souza e assumimos um conjunto de compromissos de trabalhar de uma forma franca, transparente, dura quando necessária, mais preocupado com a ciência, a tecnologia, a inovação, a pesquisa, preocupado com o Brasil. Leonardo Pisciani, que eu agradeço muito, sou deputado de primeiro mandato, já o conheço há alguns anos e a gente tem trabalhado nesses últimos meses junto, fiz questão que falasse, porque é o líder do meu partido, foi fundamental nessa negociação para que a gente retomasse a discussão de estabilidade política do governo, tem exercido um papel muito importante e tem liderado a nossa bancada de uma forma muito generosa, muito boa e eu tenho o prazer de ser liderado na Câmara pelo Leonardo Pisciani. Meu amigo Marcelo de Castro, nosso ministro da Saúde, tomou posse também essa semana comigo, vamos fazer um grande esforço para honrar essa tarefa que a presidenta Dilma nos passou. Hernan, se ao final disso tudo você falar que ganhou um amigo, já terá valido essa caminhada que faremos juntos. Eu acho que isso já vale qualquer esforço. Quero saudar meu amigo Raup, que foi ministro também dessa pasta, bom contador de história, bom cientista, bom amigo, bom pai, está o filho dele aqui, presidente da FAPERJ, está aqui meu amigo também, obrigado pela presença. Marlon Mohamed Dossain, embaixador da República do Suriname, meu amigo Alexandre Cardoso, deputado federal, cinco mandatos, secretário de Ciência e Tecnologia, Estado do Rio de Janeiro, prefeito da cidade onde resido, meu amigo, pessoal, obrigado pela presença, Tande, representando aqui o secretário Gustavo Tutuca, lá do Estado do Rio de Janeiro, muito obrigado pela presença, Gustavo está viajando, não pôde vir, mas deixou um abraço comigo, Franklin, onde está o Franklin? Franklin também, secretário do lado de Ciência e Tecnologia do município do Rio de Janeiro, Vanessa, Graziotin, senadora, meu amigo, Hugo Mota, deputado federal, o Gaguinho, deputado federal, também na nossa bancada, Fernando Monteiro, lá de Pernambuco, obrigado pelo apoio, Daniel Vilela, deputado federal, também, Mauro Pereira, meu querido Rio Grande do Sul, lá de Caxias do Sul, Aluísio Mendes, deputado federal, Ildo, meu querido Ildo, vi você por aí, prazer ter você aqui, Alexandre Vale, também do Estado do Rio de Janeiro, presente, Jandira, médica, mulher de luta, deputada federal, também, obrigado pela presença, Zé Augusto Nalin, que assumiu no meu lugar como suplente, terá uma longa batalha pela frente, Celso Jacó, meu amigo, deputado federal do Rio de Janeiro, também, demais deputados que o porventura não tenha anotado aqui, o cerimonial me passou, agradecer a presença, doutor Benedito Guimarães Aguiar Neto, presidente do CRUBE, obrigado, Édio Lopes, também, deputado federal, Sérgio Souza, deputado federal, Walter Alves, lá do Rio Grande do Norte, obrigado, Walter, Pedro Chaves, lá de Goiás, deputado federal, meu amigo, Renan Vinícius, lá de Vassouras, prefeito, Carlos Eduardo Cardim, chefe da Assessoria Internacional do MCTI, conversamos ontem um pouco sobre os desafios, reitores, representantes das instituições de ensino que presente, Caio Nárcio, o Adson Ribeiro, dois deputados também que brigam muito lá na Bahia, lá em Minas Gerais, mas estão aqui comigo, conheci o Caio no projeto lá da Cidade das Águas, viajamos para defender o projeto, estivemos com o ministro tratando essa questão e iremos transformar isso em uma bandeira da nossa gestão, Vânia Castiglione, presidente da Embrapa, Ivo Bucareschi, meu amigo, diretor da Anvisa, almirante de esquadra, Sérgio Roberto Fernandes dos Santos, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha, já falei do meu Augusto Raup, presidente da FAPERG, a nossa FAP lá do Rio, Luiz Manuel Rebelo Fernandes, Luiz Fernandes, da FINEP, obrigado pela presença, Alessandro Teixeira, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, Humberto Barbato, Dabini, Bioschowski, meu amigo, presidente do CCERG, um grande educador, Dênio Rebelo Arantes, reitor do Instituto Federal do Espírito Santo, Avani Adão da Silva, Alvani, tenente brigadeiro do Ardo, do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, Carlos Nobre, presidente da CAPES, obrigado pela presença, um abraço do ministro da Educação, Estive conversando com ele sobre as interações, tudo que tem de sinergia entre o nosso ministério, vamos reforçar isso, Emília Ribeiro Cury, secretária do MCTI, também já saudada aqui pelo meu amigo Aldo Rebelo, obrigado pela presença, Armando Zeferino Milione, secretário de Desenvolvimento e Inovação lá do MCTI, Virgílio Augusto Fernandes, secretário de Política de Informática lá do MCTI, Jailson de Andrade, também que não está presente, teve um problema de saúde, esse falecimento de alguém da relação muito próximo dele, teve que viajar, mas deixou um abraço para todos nós, Eronildo Bezerra, secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do MCTI, professora Maria Azaira Turqui, representando o CONFAP, Marcelo Turini, diretor-presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia do Mato Grosso, prazer tê-lo aí, Gustavo Henrique de Souza Balduíno, secretário-executivo da Andifes, diretores de Institutos de Pesquisa e Organizações Sociais do MCTI, servidores do Ministério e também aqui da CNPQ, eu queria fazer uma homenagem aqui em Raimundo Tadeu Correia, servidor de 30 anos do Ministério, eu não conheço ainda os servidores do Ministério, mas nós teremos um trato, agradecer a todos vocês, um trato muito bom, pode ter certeza, vocês têm em mim um parceiro de trabalho e de respeito, então, homenageio a todos aqui presentes, do CNPQ também. Rita, obrigado por ter-la conhecido. Bárbara, que foi nossa aluna lá da FaiTech, presidente da UBS, eu a vi por aí, bem-vinda, Bárbara, pode contar com a gente. Eduardo Moreira, presidente da Câmara dos Vereadores lá de Duque de Caxias e todos os demais vereadores e os meus amigos do Duque de Caxias aqui presentes, Roberta, representando minha família, minha sobrinha querida. Eu, para não errar, eu vou ler, porque, nessas horas, ministro, você que já é calejado, tem mais segurança de falar, a gente que está debutando, o nosso Raupe, eu adoro os discursos dele, que ele, para cada um dos que ele fala, ele tem uma história para contar, e todas muito engraçadas, muito boas. Eu não tenho ainda essa segurança, então eu vou ler o meu discurso. É rápido. Como todos sabem, assumo a condução deste minissério de ciência, tecnologia e inovação no contexto de um esforço político consciente por parte da presidenta Dilma de ampliar a articulação do poder executivo com o poder legislativo. Sou uma pessoa que, por característica pessoal, gosta de conversar, de dialogar. Acredito que minha trajetória guarda absoluta coerência com a missão que agora tenho a honra de assumir no Ministério da Ciência, tecnologia e inovação. Já no início da minha vida pública, desenhei o projeto do Centro de Inclusão Digital, uma das mais vitorais iniciativas brasileiras para livre acesso à internet em comunidades da Baixada Fluminense. Tenho diversos companheiros que ajudaram. O deputado Alexandre Cardoso, à época, foi quem tratou na FINEP do financiamento do projeto. Mais tarde, na cadeira de presidente da FITEC, lutamos para abrir mais de 280 mil vagas de cursos de formação profissionalizante, ensino técnico, graduação tecnológica e pós-graduação gratuito por ano à população do Estado do Rio de Janeiro. Durante o meu mandato como deputado federal, pude contribuir com o funcionamento da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, Comissão Comunicação e Informática da Câmara. Desde o princípio de minha vida profissional, com professor de letras, procurei fazer do diálogo um privilegiado instrumento de transformação social. A este, sempre sucedeu o trabalho no campo, a ação efetiva, pronta para, de fato, intervir na realidade e promover o desenvolvimento. Sem esquecer ainda, que uma eventual limitação de recursos não é e não será obstáculo ao melhor funcionamento das instituições. O Brasil passa por um grande desafio econômico e político. Desafio este que traz implicações diretas para a área de CIT. Por um lado, sinaliza a redução da disponibilidade de recursos no curto prazo. Por outro, cria a oportunidade de revisar métodos e processos para continuar apoiando a pesquisa e o desenvolvimento, de forma a aumentar as oportunidades para a melhoria e inovação de produtos, processos e tecnologias, que incrementem os setores produtivos da economia, levando ao crescimento e desenvolvimento sustentável do país. Na cerimônia de posse, ocorrida no dia 5 de outubro, ocorrente, a presidenta Dilma indicou o caminho. Termos foco no que é relevante, estratégico. Sermos mais eficientes, o que pode ser um estímulo à inovação de nossos próprios processos e tecnologias. Sermos ministros que dialoguem, que conversem. Afinal, convergências, acordos e consensos são impossíveis sem comunicação. Especificamente, a mim e a todo o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, a presidenta salientou que devemos estimular o diálogo, a cooperação, a colaboração entre os institutos e centros de pesquisa, universidades e institutos tecnológicos e o setor produtivo. Com o objetivo de viabilizar o novo ciclo de desenvolvimento, baseado na competitividade e na sustentabilidade. Entendo por sustentabilidade a capacidade de uma sociedade de suprir as necessidades da geração presente sem afetar negativamente as possibilidades das gerações futuras de suprirem suas próprias demandas. E por competitividade, a capacidade de qualquer organização em cumprir sua missão de forma tão ou mais eficaz e eficiente que anteriormente. Nossa agenda, então, baseia-se no diálogo com a sociedade, com os parlamentares, com os partidos, com governadores e prefeitos, com movimentos sociais e com quem faz e produz ciência, com quem produz tecnologias no Brasil e para o Brasil. Estimular a ciência básica, a criação de novas tecnologias ou processos, a inovação e sua incorporação nos processos produtivos, formando mais e melhores cientistas será o nosso foco. A efetividade de nossas ações nessas dimensões gerará maior competitividade para a nossa economia em relação aos demais países. Quero me dirigir aos queridos colegas deputados federais, especialmente aqueles do meu partido, do PMDB. Somos políticos e temos orgulho daquele que fazemos. Este país precisa de homens e mulheres com grande espírito público e dedicação para alavancar o Brasil e consolidar sua posição como uma das nações democráticas mais modernas e avançadas tecnologicamente. Junto com isso, o desafio de tornar esse país justo com todos e digno com seu tempo. Aos pesquisadores, educadores e acadêmicos aqui presentes, reafirmar o meu compromisso de manter e dar continuidade a todas as agendas assumidas pelo meu amigo e antecessor Aldo Rebelo. Reafirmei ontem a doutora Inês Danader, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, organização a qual eu muito admiro e a toda a comunidade acadêmica que teremos uma relação fraterna, transparente de debate, sempre olhando o bem comum. A todos os presentes e meus amigos e aqueles que há muito convívio comigo, o grande desafio pessoal será manter a alma aberta, o coração tranquilo e o espírito amigo. Muito obrigado. Os cumprimentos ao novo ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação será no hall de entrada. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação agradece a presença de todos e deseja uma boa tarde. Você acompanhou ao vivo a cerimônia de transmissão de cargo ao novo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera. Ele assume no lugar de Aldo Rebelo, novo ministro da Defesa. O evento aconteceu no auditório do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. O deputado federal Celso Pancera é formado em literatura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pós-graduado em Supervisão Escolar. O ministro Celso Pancera afirmou que vai trabalhar de forma franca, transparente e preocupado com o desenvolvimento do Brasil. Em discurso, Celso Pancera falou sobre a experiência que teve na criação de centros de inclusão digital e de escolas técnicas no Estado do Rio de Janeiro. Ele lembrou que o Brasil passa por grande desafio econômico e político que cria uma oportunidade de revisar métodos e processos para pesquisa e desenvolvimento do país. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.